Olá, seja bem-vindo a mais um minuto com a Lulu. Hoje vamos falar do Miyakijima, a ilha dos gases venenosos. A ilha de Miyakijima é uma ilha vulcânica com uma área de 55,50 km² e fica localizado a 180 km ao sul de Tóquio. A presença de uma série de vulcões nesse arquipélago da costa do Japão tornou o local quase inabitável para humanos, devido a enorme quantidade de enxofre no ar, que foi liberado em uma atividade vulcânica que ocorreu entre junho e julho de 2000, quando a ilha vivenciou um cenário de 17.500 terremotos. Isso mesmo, gente, 17.500 terremotos sucessivos. Esse vulcão Oyama estava adormecido por 17 anos, e esses terremotos acordaram o vulcão. Logo após a erupção, a área foi completamente evacuada. Mas em 2005, o governo criou um programa no qual estudaria os efeitos nocivos dos gases no organismo humano, e para isso precisavam mandar algumas pessoas para lá. Então o governo pagou algumas pessoas para servir de cobaias para esse maluco experimento. É claro, né, gente, como muitos interessados no dinheiro, houve então uma quantidade enorme de candidatos. Os selecionados passaram a morar no local, sendo então obrigados a usar máscara de oxigênio 24 horas por dia, devido aos gases venenosos expelidos pelo solo vulcânico. O Monte Oyama continuou a emitir de 10.000 a 20.000 toneladas de gases tóxicos, tá? Atualmente, cerca de 2.800 pessoas vivem nesse local. Após o povoamento, em 2005, o turismo cresceu na ilha, com passeios em vários pontos turísticos, como prédios, casas e carros cobertos de lava vulcânica. E para os visitantes, são vendidas máscaras de oxigênio descartáveis. Pois é, gente, devido a esses gases tóxicos, a ilha é considerada um dos lugares mais perigosos da Terra, e também um dos lugares mais lindos, tá? Sabemos que esse vulcão é um dos mais ativos e perigosos do mundo. Atualmente, as pessoas não precisam mais usar máscaras 24 horas, e sim quando há um aumento drástico dos níveis de enxofre no ar, causados pelas erupções. O problema é que o histórico desse vulcão não é nada agradável. Ele já entrou em erupção, gente, por várias vezes. Eu não me arriscaria. E você, se arriscaria a fazer uma visitinha a esse lugar cheio de perigos? Deixe aí nos comentários e se gostou, deixe seu like e compartilhe, tá? Muito obrigada e até o próximo Minuto Lulu. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho